Boa noite pessoal, boa noite no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita já há 8 anos aqui no SBT e na televisão 38 anos, fala a verdade, que bom dormir com vocês, né? Aliás, eu tenho uma dica sobre sexo daqui a pouquinho, mas antes, quero lembrá-los, não deixe de usar máscara, número 1. Número 2, fique mais em casa, curta mais a sua família, os seus filhos, os seus animais, entendeu? Isso é muito importante, ok? Mas como o assunto agora, eu já estou falando de você ficar mais em casa, o que acontece? Muitos amigos, muitas pessoas estão tendo assim um relacionamento mais forte, né? Namorando mais, se é que você me entende, entendeu? Eu vou dar uma dica para vocês importante, olha só gente, Safe Man, preste atenção, quando se fala em performance sexual, você só pode pensar em Safe Man, que eu particularmente já posso dizer por exemplo que eu conheço. Safe Man é o mais eficiente, estimulante sexual masculino da atualidade. Para você ter uma ideia, a formulação é inédita e exclusiva. Imagina só, gotas sublingual e que mais ativa rapidamente os resultados 24 horas por dia. É uma forma fácil e prática de você usar. Safe Man ajuda você a se sentir seguro, as suas relações sexuais com mais prazer, obviamente. A sua formulação Safe Man não é só o estimulante sexual. Safe Man, na minha humilde opinião, é muito mais. Estimula a sua memória, aumenta o seu libido, diminui o seu estresse, isso é muito importante. Reduz também a sua fadiga, aumenta, claro, a sua virilidade, sua autoestima melhora, seu condicionamento físico, enfim, outros benefícios. Seja você também mais um dos milhares de homens que se sentem seguros com o Safe Man. Compre agora pelo site aqui embaixo, ó, safeman.com.br. E aí, você recebe o Safe Man com total sigilo. Isso é importante. E também segurança, ok? Enviamos pra todo o Brasil. Tá vendo aqui embaixo? Safeman.com.br. Acesse e olha, sinta-se seguro, combinado? Fica a dica pra vocês aí. Continuamos com o nosso programa. Se por acaso você me encontra na rua, fala assim, minha esquita, obrigado, valeu, meu filho daqui a nove meses vai chamar o Otávio. Um abraço. É isso aí, pessoal. Dá uma olhadinha que vem agora. Tchau, tchau. Pra quem não sabe onde eu estou, eu vou dar um resumo pra vocês. Olha só essas imagens. Essas imagens aqui do Operação Mesquita Hoje é o Largo do Paysandur Tour. Olha só, um passeio maravilhoso e fica muito legal no centro de São Paulo. Aliás, quem não conhece a Galeria do Rock? Olha a Galeria do Rock, né? Começou as suas atividades na década de 60 com o nome de grandes galerias e com o passar dos anos com lojistas e rock, enfim, começaram a se instalar ali por muito tempo. Eu já estive muitas vezes aqui. Aliás, eu trouxe aqui, sabe quem não? Erasmo Carlos do Brasil. Erasmo Carlos esteve comigo aqui, gente. Eu não tenho ideia, emoção que eu senti, mas por aí vai. Mas calma, tem mais coisas ainda. O tour continua. Vamos lá. Você sai da Galeria do Rock, atravessa a rua e encontra aqui, olha só, essa igreja maravilhosa. Essa igreja, pra quem não sabe, na verdade, é a igreja Nossa Senhora do Rosário. Gente, são, aliás, Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos. Uma irmandade de quase 300 anos. Olha isso, gente. E pra quem não sabe, aqui do lado da igreja, teve aquela queda muito triste de um edifício que, lamentavelmente, perdemos algumas pessoas e essa igreja acabou realmente acolhendo todas as pessoas, ok? Bom, seguinte, e o próximo destino, atenção, meus amigos, música de suspense. Pensa num sanduíche que você já ouviu falar há muito tempo. Eu nasci, cresci vendo, comendo o tal do Bauru e a gente vai ali no ponto chique que está comemorando esse ano, é isso, não? 2022 faz 100 anos. 2022 faz 100 anos. É um dos lugares mais famosos e que inventou o Bauru. Esse passeio, ele é oficial, é válido pra você que é de outros estados, outras cidades e você vai entrar, vai fazer essa volta que eu nunca fiz, é a primeira vez. Combinado? Vamos nessa? Olha só, Shirley MacLaine, não é não? Não, não, é a Shirley Dami. Tá bom, Shirley Dami. Bom, Shirley, eu vou te fazer uma pergunta. Eu moro em Juctiba do Norte. Uau! Aí eu venho pra São Paulo pra conhecer a cidade. Aí eu quero conhecer esse espaço aqui, que é a Galeria do Rock, que começou na década de 60 e 63 e 80 virou o quê? Aqui a Galeria do Rock vai passar a Galeria do Rock mesmo depois da década de 80. Em 60, esse espaço foi criado pra abrigar costureiros. Meu bem! Isso aqui era, eu vi como era Azul Carlos aqui. É, mas antes a Galeria... Eu coloquei isso na reportagem. Bom, mas é uma galeria maravilhosa, né? Sim, uma galeria. A primeira que é construída em vários... Mas a gente pode acompanhar? Pode acompanhar? Você, seja turista... É, seja turista na sua cidade, é o nosso convite. Você acompanha as pessoas, é uma família, se for o caso. Uma família, um grupo, nós temos passeios regulares agora aos sábados. Gente, aqui, antes de ser largo, do Paissandu, etc., era conhecido como as Alagoas de São Paulo. Por quê? Era uma região inundada. Tá ficando. Sério, sério. Inundado. Em 1870, isso aqui era chamado, conhecido... Tudo terra. Tudo terra. E o tanque do Zuneda. Tinha uma construção grande. Nada, nada. Isso aqui também não tinha. Nada. Isso aqui era água, encontro de rios e água e alagoas. Ah, se eu fosse um índio naquela época, eu teria comprado essa vinda de São João. E teria ficado rico. Bom, pessoal, sim, gostaram ou não? E agora vem o seguinte, detalhe. Nós vamos pra onde? Nós vamos visitar o terraço, tá? O que é esse terraço? Esse terraço, inclusive, tem uma horta urbana. Estão começando a montar... Não, terraço em cima. Como você é burro... Sim, o terraço é em cima. Eu pensei que fosse um buracaço. Não, não. O buracaço a gente vai ver outra coisa, que é a fonte, tá? Terraço, que tem a horta urbana e tem uma vista super bacana, tá? Daqui da cidade. E depois a gente vai... Enquanto isso, acompanhe só, veja só, quando você vem aqui na galeria do Rock, o que você encontra. Dá uma olhadinha. Esse espaço aqui é muito gostoso e as lojas são muito legais, né? Sim, e tem... Cada loja é uma loja especial, né? Tem um espaço, tem uma história. Essa aqui é legal. Posso entrar aqui? Posso entrar aqui? Eu gostei dessa cara, desse aqui. Posso pegar? Posso. Gente do céu, segura aqui, querido, segura aqui. É, eu quero ver se funciona. Tem espelho aí? É muito legal, gostei, gostei disso aqui. Isso aqui é usado pra quê? Só por curiosidade. Boa pergunta. Eu gosto de usar ela assim, como... Enxerga, né? Bandana, é? Gostei. Bandana de moto. Bandana de moto, tá difícil. É. Mas é muito bacana. Parabéns, eu gostei, gostei. Como é que você pegou o Otávio Mesquita e colocou aqui o Otávio Mesquita com 18 anos? Sou eu aqui. Com 18 anos. Olha, eu com 18 anos. Olha só, aqui você colocou o Lula. Tô brincando, mas enfim. Parabéns aí pela... Pô, isso aqui é... Puta, olha aqui, bicho. Esse negócio aqui é tudo de colecionador, ó. Olha só. Aqui não pode brincar não, porque faz parte da coleção, né? Ah, aqui eu conheço, bicho. Opa, velho. Ô, rapaz. Gostei disso aqui, viu? Quanto é que é esse linguarudinho aqui? Quanto custa? Esse aqui, R$65,00. Cara, legal, hein? Olha só. Tem uma coleção? Parabéns, viu? Falou. Tem algum de R$69,00? Nenhum. Hoje eu só tenho R$65,00. Pena, que pena. Por onde a gente vai agora? Agora você vai conhecer a loja mais antiga da galeria. Conhecer a loja mais antiga da galeria. Você vai me dizer que a loja mais... Se essa galeria é de R$63,00... Aqui é a Baratos e a Fins. Nossa senhora! Tem uma coleção mega importante. Ah, eu já vim aqui, já. Ah, aqui eu conheço, velho. Eu vim aqui... Você não era nem nascido, velho. Não. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. Então, eu vim aqui há 25 anos. Olha só. Quantos anos tem a loja? A loja tem 42 anos. Aqui você encontra todas as coleções de discos, de afins aqui, olha. Três do Rio. Cara, isso aqui tá funcionando ainda? Olha, é da minha época. É a época da Gradiente, cara. Então, você ouve os discos aqui? Ah, caralho! Eu conheço, pô. Você que esteve comigo aqui, né? Claro. Tudo bem com você, não? Qual o disco mais caro que você tem? Rapaz, aí eu precisaria dar uma olhada. Mas assim de cabeça? Raro assim, tem a maioria tudo raro aqui. Eu tenho disco raro, tão raro... Só, você pega qualquer disco é raro, ó. Você pega, ó, pega um aqui qualquer, ó. Disco raro também, tá vendo? A gente tem disco raro, tão raro, tão raro, porque é mais raro ainda achar quem queira ele. Parou, parou, parou. Parou. Escuta aqui, ó. Eu sei que tem gente aplaudindo, agora a gente não é palhaço, não. Quanto tempo você tá aqui? Quanto tempo aí? 42 anos. 42 anos de idade. Eu vim aqui há 25. Não, eu tenho 67 de idade. Eu tenho 60? Então, nós estamos juntos aí. Parabéns aí. Eu vi muito artista aqui. Eu trouxe aqui o... Verássimo Carlos. Verássimo Carlos aí, tá vendo? Só, tá. Trouxe Verássimo Carlos aqui. Ele enviou aqui, ficou louco, né? Imagina você, você verássimo. Nossa, Verássimo é meu ídolo, pô. É, vai ser aqui. Maravilhoso. Bom, parabéns mais uma vez, hein, gente? Gente, isso aqui, posso falar? É demais. Você passa horas aqui e ele deixa você ficar vendo todos os discos, hein? Claro. Pode ver, apertar, maciar. E o pessoal tá comprando ainda. Rapaz, a gente tá praticamente vivendo do vinil hoje, né? Porque CD... RPM, gente. Olha o RPM, que loucura, né? É demais, né? Parabéns, querido. Esse é demais, né? RPM. Roupa Nova. Tem tantos discos aqui. Gente, eu não sei nem o que dizer. Rock and 5. Rock 5. Não é não, é outra música, né? Mas olha só, gente. Que coisa mais amada. Posso falar? Histórias são histórias, né? Você tem que viver a cada minuto tudo aquilo que te fez bem. Eu venho aqui, eu fico pensando. Eu comecei em Guarulhos a ouvir grandes discos naquele equipamento ali. Era demais, combinado? Então, quando você vier nesse passeio, não deixe de conhecer essa loja. Se você tomar um gole dessa bebida, você vai engravidar. Uau! Então, eu tô brincando. Eu tô brincando. Não tem porra nenhuma aqui dentro. Tchau, querida. Parabéns, viu? Belo, belo, é feito tudo em São Paulo, no Brasil? É isso? É feito aqui, é onde que é? É de São Paulo mesmo. Maravilha, gostei disso aqui, viu? Gostei de tudo. Como é que chama o nome do diretor, o cara que vai acompanhar a gente? Aqui, hoje, quem vai nos acompanhar é o Marconi. Marconi? Eu não consigo alcançar lá, rapaz, parabéns. Você é jogador de basquete mesmo, não? Ah, joguei um tempinho, né, com os amigos aí. Você sabe do quê? Aliás, eu te conheço já, né? Já, já, já. Outra vez você visitou aqui, você conheceu o meu pai, né, que é um dos administradores aqui da galeria. Você que administra a sua galeria, é isso? Sim, sim. Agora, a galeria tem 63, né? Isso, 63 anos. Na época, vinha aqui o todo mundo do rock, era, né? Não, é, quando surgiu o prédio, era todo um conceito, o centro... E o que é isso aqui, só por curiosidade? Aqui é a parte do subsolo, onde concentra toda a cultura rap, hip-rock. Você mostrou aqui pra gente? Vou mostrar lá embaixo, o subsolo tem uma nascente aqui. É aqui, é aqui? Aqui. Tem luz aí, não? Vambora, vambora. Desce você na frente. Ah, não, não acredito. Tá aqui dentro, não? Tá aqui. Ah, não, peraí. Como é que eu vou subir agora? Vai subir. Não acredito! Essa água vai pra onde? Então, essa água aqui é canalizada, depois a gente vai ver ali embaixo, tem a prova, vai pra caixa e é utilizada. E é uma água pura? É uma água pura, eles usam na limpeza aqui. Não é uma água potável, não usa pra beber, mas... Não é água pra mim? Não é água pra mim? Não. Protável, você falou? Ah, potável. Não é protável. Essa água, ela brota do nada, né? É, uma água de nascente, onde toda essa região que se construiu aqui no Paissandu acabou se construindo sobre águas. Embora tenha sido terraplanado, isso em 1870. Depois de... Eu nunca vi isso, tô emocionadíssimo. O que me assustam esses fios aqui em cima? Não, mas é bem cuidado, né? Rapaz, essa água aí é bonita, né? Bonita, né? Aqui, ó. Ah, ela passa aqui. Ai, cara, podemos tirar isso aqui? Não tira, né? Não tira, né? A água sai de lá, passa aqui. Essa água vem pra cá, dá uma olhadinha aqui. Aqui, vem aqui. Nós filtramos essa água. Tá com barulho aí, filtra a água. A gente filtra a água e reutiliza na área comum do prédio, pra fazer limpeza dos pisos, etc. Eu não tenho custo de água, né? Não, não, diminui bastante. Mas por que inundou essa igreja? Sim, sim, porque aqui é um lençom freático muito baixo. Então se a gente cavar aqui qualquer dois metros de água, vai sair água. No Vale do Angabaú aqui inteiro, toda a região. Parabéns, então. Sucesso pra você. Bom, o que que é aqui? Chegamos no quinoa andar. Isso aqui é aberto ao público, quer dizer, Denise? Aqui é aberto só pra quem faz o passeio, não é aberto ao público. Olha quem tá aí! Olha quem está me recepcionando! O que que é isso aqui, cara? Isso aqui é quando a gente tava entrando no mundo, o mundo mudou completamente. Então aí o mundo ficou completamente diferente, entendeu? Que engraçado, porque isso aqui é da década de... Ah, isso aqui é da década de 90, mais ou menos. Isso aqui acaba virando um negócio, né? Que Deus te proteja, querido. Era aqui o terraço, o Jardim do Roque. Jardim do Roque. O que que era aqui antes? Jardim do Roque. Não, pera, o que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui eu não conheço. O que que é isso aqui? Então, aqui é uma horta. Horta, horta coberta. Sim, tem uma horta orgânica. Ah, cara, tô muito boa, gente. E vindo com criança, é muito legal. Criança acha morango, né? O adulto olha por cima. Aqui é o moranguinho, vai falar não. Aqui é o moranguinho. Tem pitanga, tem pete de café. E agora tem um negócio que você tem que provar, hein? O que que é isso aqui, cara? Você vai morder isso aqui, mastiga um pedacinho. Peraí, peraí, peraí. Pode pegar, pode pegar. Acho que eu comei já comeu. Ó. Isso aqui? Uhum. Então já comeu. Vai dar merda? Vai dar barato? Ah, um pouquinho. Hum, o que é isso aqui? É estévia. Sabe o adoçante que o pessoal fala que faz, não sei o quê, que o pessoal até coloca em refrigerante e tudo mais? É estévia. Todo. Gente, olha a estévia. Estévia à toa na vida. Maravilha. Adoçante natural. Pode comer? Pode, pode. Gente, mas é muito adoçante, estévia. Tá estressado? Não. Tá uma ocupada. Vem ficar zen. Vem ficar zen. É o Jardim do Rock. Agora eu vou mostrar pra vocês quem é que melhora isso tudo. Aí quem é melhorado. Ó, querida. E aí, tudo bem? A família é responsável por isso. Rapaz, eu comi estévia, mas eu achei que é cannabis. Cannabis. Tô louco. Você tá louco? Oito. Cannabis mutantes. É, Cannabis? Pra quem não sabe cannabis, pra quem não sabe o que é cannabis, esse horário eu posso. Entendeu? Mas não é cannabis, não. Mas tô doidão, tô brincando. Bom, o que você faz aqui? A gente faz a parte de ajuda pra eles nos cultivos de agricultura urbana. Então você tá ajudando aqui, transformar isso aqui numa coisa melhor. Isso. Vai melhorar muito. Vai melhorar muito. A gente vai trazer aqui pra produzir 6 quilos de alimento por metro quadrado. Cara, vai produzir? De hortaliça sem agrotóxico. Todos os alimentos? Todas as hortaliças, hortifrutis, né? Bom, vamos continuar. Gostei, adorei. Vou apresentar o outro cara aqui, que esse é o cara das abelhas. Abelhas. Uh, rapaz. Você tem abelha aqui, velho? Tem abelha. Ah, você tá de sacanagem. Não. Só que são abelhas sem ferrão. Ah, sem ferrão. Eu posso entrar, então? Pode. Só você vai na frente. Mas por que você acha essas abelhas aqui? É um espaço público e esses enxames servem de agentes de educação ambiental. Então aqui, de vez em quando, a gente vem aqui e dá palestra também, dá curso sobre esse assunto. Ali você vê abelha. Tem abelha. Ela não morde. Elas não picam. Elas não picam. Elas fazem o quê? Então, essas duas primeiras caixas aqui, elas se defendem. Não vai lá muito perto, não. Porque elas enrolam no cabelo da gente. Elas não picam, mas enrolam no cabelo. É abelha roqueira. Ah, rapaz. Mas olha só. Mas já tem um buraco passando pra fora ali. Então, aquela ali é uma entrada específica daquela espécie chamada de boca de sapo. Boca de sapo. Cara, que coisa. Porque a entrada lembra a boca de um sapo aberto, né? E aí entra outra coisa, mas tudo bem, mas já... Mas é legal essa ideia, né? Mas não é de ferrão, né? Não, essas não tem ferrão. Essas não tem ferrão. Se chegar perto, ela pega na cabeça? Ela vai enrolar no cabelo. Tem outra enxame aqui que eu vou mostrar pra vocês. Dá pra abrir o enxame pra vocês verem o mel, por exemplo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mel produzido na galinha do ar. Olha, que que é isso, minha gente? Caraca, velho. Olha aqui o mel, ó. Olha aqui, ó. Ó. Ai, que delícia. Esse mel, ele inclusive, ele é remédio, né? Por que eles ficam brincando aqui, isso aqui? Isso aqui são potinhos. Elas acumulam o mel, elas guardam o mel em pequenos potes, tá vendo? Olha só isso aqui, cara. Que coisa louca. Olha isso. Ih, é muito bom. Eu sempre chupei mel. É uma maravilha. Eu prefiro comer a cachaçinha. Não, mel, mas posso falar? Eu tô, ó, 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 ó isso aqui. Cara, mas é louco. Muito louco. Como é que um ser humaninho pode fazer um negócio desse? Pra você ver. Inclusive, ano passado, a abelha foi considerada o ser vivo mais importante do planeta Terra. Não, eu confundo, mas pera que eu tô atrapalhando, né? Não, pode ficar tranquilo. E pra onde vai esse mel? Pra onde vai? Pra onde vai? Eles ficam aqui, pra elas se alimentarem no inverno. Maravilha. Dá licença, essa última pegada. Fica à vontade aí. A última pegada. Ó. Meu, meuzinho. Não. O que que é aqui? Aqui a gente consegue ver, Otávio. A gente falou lá embaixo. Ah, é verdade. Imagina isso aqui, só águas. Olha isso aqui. Isso aqui era só água. Só água. Aqui que era o tanque dos negras. E ali é o lugar do lado da igreja onde caiu o prédio. Onde o prédio caiu. Agora esse aqui já é grafitado, recuperado. Eles pintaram, né? O que que grafitou ali? É lindo aquela grafitagem, hein? E ali é uma... É residência ali, não? Ali eles vão... É. Mas é invadido ou é normal? Eu não sei. É invadido ali. É invadido ali, normal? Não, não. Aquele azul? Não, esse aqui não. É normal. E a igreja foi destruída, mas está sendo recuperada. Operação Mesquita, que eu até botaria o nome, é Mesquitur. É Mesquitur, bicho. É Mesquitur São Paulo. A gente já fez tantos países, mas Mesquitur, pode mostrar. Mesquitur São Paulo, Mesquitur Brasil. Parabéns. E agora, essa igreja aqui que vocês estão vendo? Vamos lá, né? Vamos. É a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O lugar lá que ninguém viu? Tem. Ninguém entrou? E a equipe vai ver. Ah, garoto, aguarde. 300 anos. Quem imaginou que 300 anos depois da construção, o Tamesquitur iria num buraco que eu não sei qual que é. Ah, vamos embora. Olha aí, meus amigos. Estamos aqui no Varanda, que é a ponta de referência de um dos empórios mais chiques da América do Sul, né? Gente, olha o que eles lançaram agora. Esse chocolate aqui, esse pessoal. Aliás, por favor, Léozinho, tudo bem? Léozinho, um dos diretores aqui. Léo, eu fico impressionado com esse chocolate aqui. Pra você que gosta, ele vai dar um resumo. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Esse é um chocolate 100% brasileiro, cacau da Bahia. Nós escolhemos a amêndoa do cacau. Fazemos todo o processo até chegar nessa barra que você está segurando. Isso tudo. Aliás, tem uma fábrica aqui em São Paulo. Eu quero ir na fábrica um dia, viu? Só pra mostrar. Vamos lá. E por último, atenção. Isso aqui, eu já sei o que é. Pode abrir, porque isso aqui é maravilhoso. Dá um resumo pra gente. Isso aqui é o nosso biscoito amanteigado, sem conservante, sem nada. Bem natural mesmo. É demais. Gente, posso falar uma coisa? Parabéns aí. Gente, aí, em pório, vale a pena conferir. Chocolate especiais e esse biscoitinho aqui, né? Isso é demais. Posso? Maravilhoso. Dá licença. Olha, gente, olha só. Em pório. Bom, meus amigos, eu ao longo de diversos anos, né? Eu tenho 60 anos de idade, mentalmente eu tenho 12 e fisicamente eu tenho 38. Mas, enfim, todas as igrejas são lindas, né? Eu vivi, nasci, cresci vendo, frequentando a igreja, sou católico. E hoje eu tenho aqui... Quem é essa figura aqui, Figuinha? Hoje nós vamos ser acompanhados pelo capelão Luiz Fernando, né? Capelão Luiz Fernando. Capelão Luiz Fernando. Eu sou um capelão eleito. Menino, o que que nós vamos mostrar aqui? Aliás, a comunidade tem aqui... É, o espaço de uma comunidade mais antiga, que é a segunda igreja mais antiga do Brasil. O que que tem aqui de... A gente vai mostrar uma coisa que nunca ninguém entrou. O que que é? O que que é que a gente vai entrar? Ah, ele quer visitar o subsól. Ah, o subsól. Você sabe que o nosso programa não é pra divulgar. Então, estamos divulgando. Isso é divulgar. Mas a gente gosta de mostrar aquilo que ninguém mostrou. Você vai me levar pra onde? Agora eu posso levar também que, como era uma comunidade antiga, era muito comum no subsolo, porque é área de cozinha e também de espaço social. Vamos lá? Boa noite! É o bazar da comunidade. Olha o Tônio Mesquita. É o quê? O Tônio Mesquita, tá tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Prazer, tá bom? E aí, tudo bem? Você tá bom? Tá bom, prazer. Gente, olha só. Hoje aqui é o bazar. É o bazar das doações. Isso, das doações. Então, vocês dão um trato aqui, olha só. Aqui fica o material. O cheirinho bom de comida. O cheirinho bom de comida. A senhora tá boa ou não? Eu, graças a Deus, tô bem. A senhora é muito joia, muito linda. Tem quantos anos? Eu tenho 73. Posso falar? Se eu fosse solteiro, eu casava com você. Você é casada? Se eu viúva, eu vou casar, eu vou casar agora. Eita! E você, quem é você? O que é das graças? Quantos anos, querida? 7 e 3. Mas tá todo mundo aqui, eu tô com 60. Graças a Deus, 7 e 3. E a comidinha aqui é boa, né? Graças a Deus. Cheirinho bom, né? E a senhora tá boa? A senhora pode falar? A senhora tá bem? Como é que é o seu nome? Eu sou a Dona Dirce. Dona Dirce. Dona Dirce é mais nova. Tem quantos anos? Só porque você quer. 7 e 7. Posso falar? Jantamos hoje? Jantamos. E olha, posso falar aqui, segura, posso, 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 posso? Pode, 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 pode. Segura aqui, segura aqui, gente. Que coisa mais bonita. Oh, coisa boa. Ó, aqui, ó. Ó, franguinho aqui, ó, um franguinho, ó, um franguinho aqui, ó, 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 coisa boa. Que frango é esse? É. É. Gostou? Gostou? Eu gostei do frango. Bom, depois de conversar com as minhas amigas, você sabe que o programa é meio louco, né? Não é meio louco o programa? Bem louco. É, mas fazer o quê, né? É. Fazer o quê, né? É a vida. Seguinte, chegamos aqui agora, agora eu vejo aqui uma imagem maravilhosa e duas fotos incríveis, né? Me conta a primeira das fotos, quem são ali? A primeira das fotos são os provedores da época, né? A Irmandade tem uma diretoria e tem sempre o provedor, que é uma forma do coordenador do grupo, sapato masculino e feminino. E essa, essa, essa nossa... E aqui como a capela é da Senhora do Rosário, então é a Nossa Senhora Rosário menina. Olha, gente, ela menina, vem falando aqui. Quem foi que fez, você sabe? Não, não sabemos. Mas tem mais de 100 anos. Tem 300 anos. O quê? Tem 300. Tem 300 anos, gente do céu. Não, eu posso, posso ficar ali só pra ver? Claro. Eu até me emociono. Brincadeira essa parte que eu vejo aqui. Posso tocar só pra, só pra mostrar pra vocês? Ela é feita de terra barroca. É feita de terra barroca. Coisa incrível, tem 300 anos isso daqui, gente. Eu posso falar uma coisa? Isso pra mais. Que Deus proteja. Olha, dá licença. Rapaz, tem 90 anos isso aqui. Vai ter 100 anos aqui em março? 20, 20, 20. De abertura de portas, essa é a loja. Mas quem que abriu aqui primeiro? Foi o patrão do meu avô. Meu avô foi garçom aqui do Ponto Chique, depois virou gerente, saiu depois pra empreender. Aí na década de 70, ele comprou. Comprou? Isso é sujeito homem, parabéns, viu? Vai ver pra cá. O que que é isso aqui? É original, cara? Original. De quando abriu... O que que era? Feita do quê? De gesso. De gesso? Gesso. Sai direitinho? Sai, conserva ela. Quando abriu aqui, abriu como restaurante? Como bar, não tinha comida. Quem pintou Bauru? Tinham mais petiscos. E aí um dos clientes era o Casimiro Pinto Neto. Ele veio da cidade de Bauru. Ah, ele veio de Bauru? E todo mundo conhecia ele como um Bauru na faculdade. E aí ele veio aqui no balcão e pediu um sanduíche diferente. Vamos lá. Ô, por gentileza, um Bauru? Sai um Bauruzinho aí, meu filho. Bauruzinho aí, por favor. Vai sair não. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. Olha aqui, gente. Segura aqui. Quem inventou isso aqui é uma pessoa nascida em Bauru que fica perto de Duartina. Isso aí. Você sabe o que acontece em Duartina? Não. O que eu vou falar? Meu pai é de Duartina. Eu perdi a virgindade em Duartina. E pior que é verdade, gente. Agora dá licença? Quando ele inventou foi exatamente assim. Todo mundo já quis experimentar um pedaço e pediram, me vê aquele sanduíche igual do Bauru. Aí surgiu o Bauru. Bom, e pra encerrar, tem umas histórias aqui muito boas que nem você sabe. Você que é historiadora. O historiador tá aqui. Primeiro, o que é ponto chique, né? Mostra aqui em cima novamente. Olha. Dá um resumo aqui, então. Então, o que é o bordão que a gente canta depois dos parabéns? É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora. É hora, é hora. Porque o chope era gelado na barra de gelo. Então, a cada meia hora, o salão inteiro falava, garçom, é hora. Porque é hora da rodada. E Rá Timbun, que a faculdade de direito, São Francisco, tinha recebido naquele período a visita de um rajá indiano. Não acredito. Que o nome pronunciava-se Timbun. Então, Rá Timbun. Rá Timbun. Que história boa é essa, viu? Agora eu quero ver se você é macho. Quem vinha aqui? A Dondeirã Barbosa? Vinha, frequentava muito. Quem mais? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato? Monteiro Lobato? Quem mais? E Monteiro Lobato quase saiu em porrada aí com o pessoal da Semana de Arte Moderna. Ele como conservador, com outra semana. Claro, Semana da Arte Moderna. Todos os artistas. Isso aqui, eu repito, isso aqui era um lugar chique. Rá Timbun. Rá Timbun. Rá Timbun. Rá Timbun. É isso aí. Rá Timbun. Legenda Adriana Zanotto